Boa tarde pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Elion Raiz Diretamente aqui do interior do Japão com mais um vídeo pra você Agora são 4h50 da tarde, já tá escurecendo E aqui na época do frio é assim Deu esse horário, já começa a escurecer E fica frio, eu tô tremendo aqui de frio Eu não consigo acostumar com o frio daqui do Japão Já tenho mais de 16 anos de Japão E eu não consigo acostumar com o frio daqui Eu nem sei como é que esses patinhos conseguem ficar na água ali Deve estar um gelo ali, olha E eles conseguem ficar na água ali, nadando ali na água Olha pessoal, pra você ver O frio daqui é bem forte Aqui não neva, mas o vento daqui é terrível E vocês veem aqui que o frio impacta aqui Nas pessoas, nas árvores As árvores sem folhas E o povo Fica mais fechado Eu mesmo só saio de casa Por sair mesmo Pra ir no mercado Fazer alguma coisa Mas eu não tenho vontade de sair de casa O frio daqui é terrível Você não tem noção E esse frio aqui Acaba com o meu emocional E deve acabar com o emocional de muitas gentes Porque o povo aqui são mais fechados Chegou esse horário Pra você ver 4h50 da tarde Olha pra você ver como é que tá A hora que eu encerrar esse vídeo aqui Que vai dar 5, 5 e pouquinho Vai tá escuro já E o povo aqui, quer dizer São muito fechados Escureceu Você não vê mais ninguém na rua Você não vê mais ninguém na rua aqui Olha pra você ver Hoje é um sábado da tarde Você já não vê ninguém Praticamente ninguém No parque andando Se fosse na época do verão Calor aqui tava cheio, galera Sinceramente Eu não consigo me acostumar com o frio E eu fico aborrecido Meu emocional fica pra baixo Eu não Às vezes não tenho vontade de sair de casa Devido ao frio O frio Você não tem noção Você Você Aqui hoje não tá ventando Mas O dia que tá ventando Você Olha Vou te falar Parece que o O vento corta você Atravessa você de um lado pro outro É muito Muito difícil aguentar o frio aqui A vantagem que aqui Não neva Não neva Mas o vento é muito forte É muito gelado Muito frio A pessoa que já tem assim Depressão, por exemplo Nessa época Acaba ficando mais triste Mais fechado Afeta mais o seu emocional O seu emocional fica lá embaixo Porque A pessoa não tem vontade de sair de casa Se já tá depressivo Não dá pra sair Mesmo que você não tenha depressão Que você não tenha Sintomas nenhum de depressão Mas Acaba afetando A pessoa O frio daqui Acaba afetando Porque Eu tiro por mim Porque no frio Eu não tenho vontade De sair de casa Eu não tenho vontade De fazer as coisas Porque O frio É um frio exagerado Aqui É um frio que Que Eu tô aqui agora Tô com a minha mão congelando Tô congelando a minha mão Eu tô com frio E ainda não chegou Ainda o inverno rigoroso Não chegou assim A época mais frio Mas Tá chegando lá O ano passado Por exemplo Caiu um pouquinho de neve No dia de Natal Tava um vento muito forte Um vento forte demais Umas nuvens cinza Escura E nevou um pouquinho Aqui na região Aqui é raro nevar Mas neva sim O que mata aqui É o vento Quando tá nevando Quando tá nevando em si O Não é muito frio Parece que não é tão frio Mas quando Para de nevar E vem aquele vento O vento corta E é muito frio mesmo Acabou de tocar O sinal das 5 da tarde aqui Já tá escuro Nos próximos dias aí Esse horário vai tá Muito mais escuro No verão Tem sol até 7 e meia 8 horas da noite E aqui sempre é cheio De gente andando Com cachorro Criança brincando E isso deixa O povo feliz As pessoas mais idosas Ficam mais felizes Porque Eles também brincam Eles também Vêm passear Com seus netos A gente que levanta Cedo pra ir trabalhar Eu saio de casa Cedo pra trabalhar Tá escuro ainda Não vejo luz de manhã Né Chega 5 horas da tarde 4 e meia 5 horas da tarde Já tá escuro E isso deixa A pessoa com Pensamento negativo Dá 5 horas da tarde Eu falo Pô mãe Já tá escuro Acabou o dia Não dá pra fazer Nada mais E o filho Chega tão brabo Tão de arrepiar Que você não tem Vontade de sair A gente não tem Disposição E aonde Que os pensamentos Negativos Leva você A ter Uma doença Emocional E você que vem Pro Japão Que vem pra cá Você tem que Estar preparado Pra isso Aqui É muito Desgastante A rotina De trabalho É pesada Desgasta A pessoa Não só Fisicamente A cabeça Também Tem que cuidar Do emocional Porque acaba Ficando doente Devido a rotina A rotina De trabalho Trabalho demais Trabalha muito E você não tem Um tempo Pra poder Você fazer Alguma coisa Que você gosta O que vai acabar Afetando A sua cabeça O seu emocional Essa é a minha opinião Com relação ao inverno Aqui no Japão Coloca nos comentários Se você acha Que o inverno Realmente afeta A saúde Emocional Das pessoas Esse vídeo É uma realidade Do Japão Pra você Que tem curiosidade De saber como é Que é Ou pra você Que pretende Morar no Japão Venha ciente E com o emocional Bem preparado Se inscreva No canal Se você gostou Fique com Deus E até o próximo vídeo